E o núcleo de artes de Iguatu está de volta, a companheira Daniela Lima começou com Betânia Lopes, na minha opinião, no cenário do teatro, o maior nome pra mim do Iguatu é Betânia Lopes. Pois é, Paulinho, de fato muito conhecida, né? Betânia Lopes, artista, atriz, e engloba, portanto, inclusive, o núcleo de artes aqui do município de Iguatu, que está retomando suas atividades. Inclusive com oferta de atividades na área do teatro, da dança, da capoeira, da artes e sense, e também do teatro de bonecos. Essas inscrições para participar desses momentos estão abertas, elas seguirão até o dia 31 de maio, foram prorrogadas, inclusive. Então, você que está aí nos acompanhando, pode participar desses momentos. A Betânia Lopes conversou com a gente para explicar um pouquinho o que é esse núcleo de artes, e também sobre esse novo momento de retomada de atividades, com essa oferta aí de atividades para a população iguatuense de todas as idades. O núcleo de arte, ele oferta atividades, né? Atividades culturais. Esse núcleo, ele já estava sem funcionar há muito tempo, né? Só que agora a gente pretende reabrir esse núcleo de arte, né? Botar essas salas que ficam aqui na cultura, que há muito tempo fechada, e agora, se Deus quiser, vai funcionar com atividades culturais. Tem oficina de teatro, oficina de circo, né? Que são as Articense, aí a oficina de bonecos, né? De artes, né? Que é com o Caio Salles, aí a oficina de dança e as oficinas de capoeira. As oficinas de teatro é comigo, de circo também, e também com o Valdenou. Então, quem quiser participar desses momentos, está aberto o período de inscrição? Como é que é feita essa inscrição? Até quando? Pronto, as inscrições, elas se iniciaram agora no início desse mês, e vai finalizar no final do mês, agora dia 31. Para você fazer sua inscrição, você vai trazer RG, né? Se não tiver RG, traz a certidão de nascimento, e um comprovante de residência, e uma foto, e você escolhe o seu horário, né? Manhã ou tarde, e estamos aqui para dar o melhor, né? Da arte, da cultura, e a gente sempre tem o propósito, né? Das oficinas, sempre com o resultado, né? Das apresentações, para apresentar nos locais, nas escolas, nas comunidades. Esses momentos são gratuitos, como é que está acionando a logística para preparar tudo isso para a comunidade iguatuense? Totalmente gratuito, totalmente. Ah, e também, as oficinas não é ofertada só para as crianças das escolas do município, não. Qualquer pessoa, qualquer aluno, escola particular ou não, do nosso município, pode fazer as inscrições e vir participar das oficinas. Esses momentos também podem se caracterizar como um momento de formação de novos talentos para o município de Iguatu, para além de apresentar a arte, mas também formar novos artistas? Sim, com certeza. De repente, você descobre um talento de uma pessoa, eu descubro muito o talento de aluno quando eu vou para as escolas, né? Então, de repente, você descobre um talento ali de uma pessoa, na área da interpretação, ou das assistências, ou da dança, da capoeira. Então, a gente está aqui para dar o nosso melhor e descobrir as habilidades de cada um no momento das oficinas. E só reforçando, o núcleo de artes estava com suas atividades paralisadas, mas retorna oferecendo esses serviços agora. Vai retornar, então, os interessados, venham até aqui, a Secretaria de Cultura, para fazer essas inscrições e participar desse momento tão incrível que é a arte, a cultura. Tá aí, né? O núcleo de artes, que prorrogou, portanto, as suas inscrições. Núcleo de artes, educação e cultura, doutor Edson Luiz Cavalcante. Até o dia 31 de maio, quem quiser fazer a inscrição para essas atividades, vou mencionar aqui de novo, teatro, dança, capoeira, arte, circense e teatro de bonecos. É só procurar ali a Secretaria de Cultura, que fica ali ao lado da Secretaria de Ação Social, ali no bairro Prado, e você vai poder fazer a sua inscrição de forma gratuita e participar desses momentos tão interessantes, inclusive na formação de novos talentos e capacitação também dos já existentes. A gente vai trazer mais informações em breve lá no nosso portal maisfm.com e também nas nossas redes sociais.